Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Antônio Batista. O poder da oração de São Marcos, tomando a fúria de uma pessoa. Acredite ou não, a oração pode ter um efeito surpreendente na tranquilidade e no bem-estar de alguém. A oração de São Marcos é considerada uma das mais eficazes para acalmar a fúria e a ira. A oração tem o poder de acalmar a fúria de uma pessoa, trazendo tranquilidade e harmonia ao relacionamento. Além disso, também pode ajudar a controlar a própria raiva, permitindo que você encontre uma saída pacífica para situações difíceis. Vamos começar a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Marcos, tu que és conhecido por domar leão, amansar também fulano ou fulana, que é uma pessoa muito importante em minha vida. Quero que ele volte a ser como antes. São Marcos, abranda meu coração e me separa do sangue ruim com uma hóstia consagrada entre mim. Se os meus inimigos têm um mau coração, não se zangue comigo. Você que se encarregou de evangelizar o mundo inteiro e nunca desistiu de Deus, ajude-me a me recuperar fulano ou fulana, pois é necessário em minha vida continuar no caminho certo. Que os meus inimigos estão presos e pacíficos debaixo do meu pé esquerdo. Eu nunca deixei de acreditar em Deus e em seu poder, assim como você nunca fez durante toda a sua vida. Que nada se mova contra mim, nem vivo nem morto, batendo a minha porta, abrindo os meus caminhos. É por isso que acredito que a segunda chance sempre funciona, desde que seja feita de coração. Ajude-me, São Marcos. Assim como as palavras de Jesus Cristo, São Marcos amoleça o coração de todos os homens que queiram me opor, vivo e mortos, tanto na alma como no corpo. Viverei sempre em paz na minha casa, através dos caminhos e lugares onde passo. Por favor, imploro sua humilde ajuda para recuperar esta pessoa em minha vida. Que assim seja. Amém. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa oração de São Marcos? Não é fantástico descobrir como uma oração pode ter um impacto tão profundo em nossas vidas? Se você está lidando com a fúria de alguém, ou até mesmo com a sua própria raiva, recomendo fortemente que experimente a oração de São Marcos. Lembre-se, a fé é poderosa e pode mover montanhas. Comente o que você achou do nosso conteúdo para o YouTube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei, porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. e ative o sininho para receber notificações.